O tempo passa, mas as coisas não mudam, né? Eu me lembro que eu tinha 13 anos, era apaixonado por uma garotinha do colégio. Ela tinha a mesma idade do que eu, ou um ano mais velha, coisa assim. Só que ela achava que eu era criança, né? Eu sempre escrevia coisas lindas pra ela. Músicas, poemas, cartinhas de amor. Ela nunca respondia, ela mandava recados, indiretas. Ela dizia que eu era criança, através dos amigos. É engraçado que 18 anos se passaram, né? E de repente, ironia do destino, eu encontro com ela nas redes sociais e a gente conversa sem falar. Tico, caramba, velho. É o encontro, né? No passado, no presente, no momento em que eu tô pensando em construir um futuro. Louco, né? Eu me lembro que graças a ela eu parei de escutar Mastruz com Leite Cavalo de Pau. Que eram os forrós estourados na época. Tinha as musiquinhas bacanas, aquela coisa linda e tal. E eu não escuto mais, não gosto. Gostar ainda eu gosto, mas eu prefiro não escutar. Principalmente CDs da época, pra não lembrar. E agora, recente, eu me lembro a situação que aconteceu comigo. Nessas viagens que eu já fiz pro interior da Bahia. Eu conheci a garota e a gente ficou durante dois anos namorando e tal. Só que a distância é meio louca, assim. Em meio de mais de 150 quilômetros de distância. Ela veio pra cá, ela ia pra lá e tal. Só que eu achava assim, poxa, eu tô atrapalhando a vida dela. Será que chegou a hora de terminar? Uma dessas aí a gente tinha dois meses sem se ver. Aí eu resolvi ligar pra ela e falei, poxa, eu não quero atrapalhar a sua vida. E assim, ela ficou triste e tal. Falei, será que ela vai ficar... realmente ela tá triste ou tá feliz, né? Ou talvez ela tava afim de terminar, mas pensando em mim, ela não quis. Então, eu fiquei naquele pensamento. E nessa coisa toda se passaram um ano e meio agora. Recentemente falei com ela. Ela me procurou. Eu tinha um tempo, tava querendo falar com ela durante esse tempo. Não conseguia, não tinha mais contato. Ela falou, poxa, eu tô namorando agora. Tenho nove meses namorando. Digo, caramba. E quando você terminou comigo, eu fiquei triste, eu chorei e tal. Eu... realmente eu tô sentindo isso agora. E graças a ela, eu não escuto as coleguinhas de jeito nenhum. Não tem quem faça escutar as coleguinhas. Meu Deus do céu, eu não lembro dela. Eu lembro dela. Fui numa festa dessas aí, que as coleguinhas tocarem e tal, que eu a conheci. Então, não escuto, não faça com quem não escute. Mas assim, eu me instigo as pessoas que valorizam, as pessoas que gostam de você. Eu gostava dela, acho que ela gostava muito de mim. E assim, quando eu me disse, tô namorando, eu fiquei um pouquinho apalado. Não entendi o que tava acontecendo comigo. Mas assim, eu sou solitário, eu sou sozinho. Eu estou sozinho aqui. Isso. Escrevendo minhas músicas apaixonadas. Certo? Eu não gosto de ficar triste. Eu não quero ficar com depressão. Certo? Porque depressão é uma coisa ruim. Principalmente por amor. Esse aqui é o desabafo que eu tô fazendo online. Esse canal aqui, ninguém vê. No máximo, tem um like, um... Um vídeo. Só de um vídeo. Cada vídeo. Então, eu tô confessando. Eu sou uma pessoa simples, batalhadora. Porém, que me apaixono muito fácil. Na época do colégio, me apaixonava, querendo e lisa. Era igual aquele caso daquela garota. Só que... Diferente um pouco, né? Então, sempre era aquele cara miloso, escrevia aquelas cartas de amor. Caramba, né? E o violão, então, coitado. Eu passava a noite em casa, tocando violão e compondo músicas apaixonadas. Eu servia até de gozação pros meus colegas, né? Poxa, você é um cara fraco. Você se apaixona muito rápido. E muito fácil. Mas não, é... Sou um pisciano, né? Digo pisciano, geralmente sofre de amor. E é uma coisa que eu não quero, é sofrer de amor. Mas enfim. Eu estou aqui me confessando com vocês, tá? Não conte pra ninguém. Beijos.